Sabrina Sato, maravilhosa! Bonsamar também! Tá! E aí, como é que foi a saga? Você achou que não ia dar certo? Tô tão feliz com esse carnaval! Ainda encerrando com o Jovem de Ouro! Muito bom ver a alegria das pessoas! E essa festa é a celebração da vida, Mari! Ver você com esse sorriso! Da onde vem essa energia toda? Pergunta que não quer calar! Eu acho que vem do amor! É do amor que eu tenho pelo carnaval, pela vida, pelas pessoas, pela minha escola, pela Isabel! É o amor por tudo! Nossa! E quando começa a preparação pro próximo carnaval? Porque tem... é muita coisa, né? Começa! Daqui a 30 dias! Já? Começa! Me dá uma dica pra sambar! Maravilhoso! É isso aí, gente! Vou aprender com a Sá! Me ensina mais a sambar! Amo você! Love you! Beijo, gente! Tu veio de jatinho? Não! Trem, carroça e tudo! Não, enquanto a Sabrina veio de jatinho, né, Milton? Minhas amigas das escolas de samba vieram tudo de trem! Pegaram o metrô, vieram de ônibus, vieram a pé, bicicleta, mototáxi! Mas é isso, o importante é chegar! É isso! Como disse Lucinha, eles estão cantando sambas históricos e nunca acaba! Campeã! É porque tem um atrás do outro, né, Milton? O que eles mais têm é sambas maravilhosas! Não começou o desfile ainda! Eles estão relembrando, concentrando, aquecendo...